Vamos lá. Aqui a gente tem um tópico de ligação química e aí como é que isso pode ser abordado para a gente? Ele pode cobrar a estrutura e a gente identifica quais são os tipos de ligação que está acontecendo. Ele pode pedir para a gente calcular o valor da eletronegatividade e aí especificar qual é a ligação, mas antes a gente precisa saber quais são os tipos de ligações que existem. A gente tem basicamente duas, a ligação iônica e a ligação covalente. A ligação iônica é aquela que vai acontecer basicamente entre metal e ametal, onde você tem um metal perdendo elétron e um ametal recebendo os elétrons. A ligação covalente acontece entre ametal e ametal ou hidrogênio ligado a qualquer outro elemento. A ideia da ligação covalente é que ocorra um compartilhamento de elétrons, então ninguém perde e ninguém ganha elétrons, eles simplesmente compartilham para chegar na nossa ideia da regra do equiteto. Aqui nessa ligação, a questão fala o seguinte para a gente. A figura base traz um modelo da estrutura microscópica de determinada substância no estado sólido, estendendo-se pelas três dimensões no espaço. Nesse modelo, cada esfera representa um átomo e, cada bastão, uma ligação química entre dois átomos. A substância representada por esse modelo tridimensional pode ser... Então, aqui a gente tem a estrutura. O que a gente precisa prestar atenção para identificar? Nas nossas opções, a gente tem a sílica, o carbono diamante, o cloreto de sódio, zinco metálico e a celulose. Se a gente prestar atenção aqui, eu vejo esse elemento fazendo quatro ligações. Ele tem a ligação 1, 2, 3, 4. Então, o que eu preciso prestar atenção? Ver qual dessas minhas opções eu tenho essa possibilidade de fazer quatro ligações. Para que o elemento faça quatro ligações, ele precisa estar na família 4A da tabela periódica. E aí, dessa forma, a gente tem o silício e o carbono. O carbono, sendo o carbono diamante, a estrutura é completamente organizada. O que a gente pode ver que aqui não está sendo organizado. Então, eu tenho, como a segunda opção, o silício. Na opção em que eu tenho esse elemento, elemento central, podendo ser o silício, fazendo as quatro ligações, a gente tem na sílica, que é o SiO2N. Então, nesse caso, a sua resposta é a letra A.